Jipe Compass, ano 2017, 2018, a procura de vazamento de líquido de arrefecimento Vamos fazer a exploração aí, até identificar o local Eu vou tentar colocar o celular numa posição e dar um zoom Pra ver se vocês enxergam aí, vou tentar puxar o foco aí, ó Esse parafuso que prende o coletor de... Admissão Esse aqui é o de admissão ou de escape? Esse é admissão, né? É, o coletor de admissão de plástico Esse parafuso, nessa parte mais traseira aqui do... Deixa eu tirar o zoom Mais pra região aqui da bomba de alta, a gente teve que tirar a bomba de alta Pra poder identificar a origem do vazamento Tem duas marcas de vazamento nesse ponto E se eu for aqui pro lado um pouquinho, não sei se o celular vai me permitir Mostrar esse outro aí, ó, no flange entre... Vamos ver, dar o zoom aqui de novo Usar a câmera, vamos ver se vai focar Aí, ó Entre o cabeçote e o bloco do motor Aí eu não sei se essa pequena manchazinha que tá aqui É do líquido que vaza por esse ponto aqui, ó E caminha por aqui e tá evidenciando essa posição Ou se simplesmente é um outro vazamento Como se fosse de aperto aqui do cabeçote ou alguma coisa O fato é que o carro é original Quantos mil quilômetros, Adão? 60 mil quilômetros 60 mil quilômetros 60 mil quilômetros 60 mil quilômetros